Fala galera do YouTube, eu falo é que você gosta de 20, exatamente né, e galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu soltar o erro do Skype, também galera, seu Skype também não vai mostrar foto, se seu Skype também não tiver mostrando a foto, eu tenho como resolver, é a mesma coisa, galera, funciona assim, você resolveu o erro do Skype, porque o meu deu erro, é muito simples de resolver ele, vocês vão ter que ir lá no painel de controle, vocês vão ter nesse categorias, coloca ícones pequenos, e vocês vão, opção de pastas, se não tiver, você coloca o, coloca pra procurar aqui ó, opção, e você clica aqui ó, aí vem isso aqui galera, aí vocês vão no modo de exibição, e vocês vão arrastando pra baixo, até encontrar pastas e arquivos ocultos, E galera, eu tô com a voz meio ruim, por causa que, eu tô, eu tô meio rouco assim né, a Marisa tá meio entupida, e galera, vai tá aqui ó, não mostrar arquivos, vai tá nessa opção, você coloca no mostrar arquivos, e clica em aplicar, clica em ok, se o seu já tiver assim, nem precisa ir lá, agora vocês vão ter que abrir o executar, se o seu for inglês, você coloca rum, RUN, se você não conseguir encontrar isso aqui, você coloca na pesquisa, appdata, e vai ter uma pasta, chamada rum, que é essa aqui ó, galera, peraí né, galera, o meu nome mostra, não sei porquê, daí vocês vão, eu clico em ok, galera, eu voltei, e galera, vocês vão procurar, vai lá no running, essa pasta aqui mesmo, e vão procurar a pasta skype, se vocês tiverem a primeira coisa, você tem que marcar aquela opção, se ela aparecer, e vai no skype, E galera, vai ter essa live aqui ó, essa live, o que vocês vão fazer com ela, vocês vão deletar ela, é só vocês deletarem ela, mas galera, eu não vou deletar, porque eu já fiz isso, mas depois ela aparece de novo, mas antes, Por que eu não vou deletar de novo, por que, não vai ser necessário eu deletar de novo, porque já resolveu o erro, Então galera, se o seu estiver com erro, você pode deletar, você deleta e esvazia a lixeira, mas cancela, mas se o skype tem que estar fechado, Então, se não tiver com erro, vocês não deletam, tá galera, você não vai ter o negócio lá de carregar sua foto de novo, Assim, só você fechar ele, não precisa colocar sua foto, mas o meu já tá resolvido, não preciso mais deletar ela, então, foi isso galera, Mas se você estiver com erro, deleta, pode deletar à vontade, porque eu já deletei e resolveu, Então foi isso galera, muito obrigado, e falou Valeria!